Olá pessoal, Jorge Atamburgares, estou aqui com mais um projeto sensacional dos empreendedores Cláudio e Leandro, do Vinhedo Vilarejo, grave esse nome, tá? Sítio Amexeras, lá em Pati Galferes, Rio de Janeiro, projeto fantástico que a gente desenvolveu aqui para ele, para ele receber os clientes no melhor estilo e conforto. Saca aqui, são oito banquetas super confortáveis, deixa eu sair daqui um pouquinho, as banquetas maravilhosas, uma pia lavabo também, olha que estilo, olha que preto fosco maravilhoso, dois baús de 50 litros e para finalizar, para vocês degustarem lá no Vinhedo Vilarejo, quatro mesas cooler com balde inox e aqui, olha, ele vai puxar o esterbo disso, tá? Fica fácil de movimentar, aqui ele vai colocar aquele vinho maravilhoso, vinho top, tá? Pode ser uma cervejinha também e olha, olha que área maravilhosa de degustação. Se você gostou do projeto do Vinhedo Vilarejo, quer um parecido para você, entre em contato pelo WhatsApp aí abaixo ou visita lá o nosso site, tamborgaras.com.br. Vem com a melhor, vem com a número 1, vem com a Tamborgaras. Roda aí! Obrigado!